Tu és farrapo da vida, tens a alma perdida e o amor te ouviu também. Tu és mulher desprezada, não amas, minhas amadas, não és filha de ninguém. Tu vives para enganar todo mundo, rico, pobre ou vagabundo, como o próprio não tens. Para uns és Madalena, para outros Marquina Helena, mas para mim não és ninguém. Amém. Tu és farrapo da vida, tens a alma perdida e o amor te ouviu também. Tu és mulher desprezada, não amas, nem és amada, não és filha de ninguém. Tu vives para enganar todo mundo, rico, pobre ou vagabundo, como o próprio não tens. Para uns és Madalena, para outros Marquina Helena, mas para mim não és, não és, não és ninguém.